Olá, começamos mais um episódio do AbraliCast. Eu sou a Tatiane, jornalista aqui da Abrali. Eu sou a Catarina, sou publicitária e sou coordenadora de marketing aqui na Abrali. O nosso tema de hoje é o mioloma múltiplo. Estamos em pleno março-borgonha, que é o mês de conscientização sobre esse tipo de câncer. E para falar sobre esse assunto tão importante, tirar todas as nossas dúvidas sobre o mioloma múltiplo, estou aqui, estamos aqui com um convidado muito especial, muito parceiro da Abrali, o doutor Breno Gusmão. Ele é médico hematologista na ABP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e como eu disse, um super parceiro da Abrali. Olá, doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Tati. Obrigado, Catarina. É um prazer estar aqui com vocês, hoje, para um bate-papo informal sobre o mioloma múltiplo, aproveitando esse mês de conscientização. Muito obrigada. Isso aí. Então, doutor, para começar a nossa conversa, né, vamos explicar o que é o mioloma múltiplo. Muito bem. Vamos tentar entender um pouco, em poucas palavras, de uma forma bem simples, né? Simples, porém importante. É o seguinte, o mioloma múltiplo é um tipo de câncer do sangue que nasce na medula óssea. A medula óssea é aquele tecido gelatinoso, o tutano do osso. Quando a gente come um cozido, ou, né, a gente tem o osso no meio, tem aquele tecido gelatinoso, que ali é a medula óssea e ali é onde se formam as células do sangue. De lá, através das artérias ósseas, passa a corrente sanguínea, tá? O que acontece? Que ali há uma mutação, um estímulo que começa a fabricar células plasmáticas, que a gente tem os plasmóxicos normais, e por uma alteração, ela começa a se reproduzir de forma aberrante. Essas células são as responsáveis pela produção dos nossos anticorpos, tá? E aí, elas começam a produzir, elas se multiplicam e se começam a reproduzir, também produzindo anticorpos em quantidade, porém desfuncionantes. Então, é uma produção aberrante, uma produção anômala, que em vez de nos proteger, pode deixar a gente suscetível de infecções, mas também ela pode se depositar em alguns órgãos e pode provocar, por exemplo, insuficiência renal. E também, essa produção, essa reação que acontece dentro dos ossos, o que vai acontecer é que estimula umas reações dentro dos ossos, que provoca a destruição, as lesões líticas nos ossos. Doutor Breno, a gente sabe que o Inca não faz um levantamento das estatísticas de mieloma múltiplo, né? Ele faz sobre as leucemias, sobre os sinfomas, mas sobre o mieloma múltiplo ainda não. Mas a gente também tem informação que o mieloma múltiplo é o segundo tipo de câncer do sangue mais frequente. Ainda assim, o mieloma é uma doença considerada rara? Veja só, primeiro aspecto é, realmente a gente não tem essas estatísticas do Inca, a gente, quando fala de incidências de mieloma múltiplo, a gente sempre traz dados americanos, né, de banco de dados americanos, etc. Mas é importante, em alguns países, eu acho que isso deveria de ser feito aqui no Brasil, em alguns países, todo tumor, seja hematológico ou tumor sólido, é de declaração compulsória. Então, é a única forma da gente saber realmente o tamanho do nosso problema, né? Isso é importantíssimo. Por outro lado, doença rara, doença não rara, assim, geralmente a gente, quando eu diagnostico um paciente, ele, nossa, eu nunca tinha ouvido falar de mieloma, porém, quando ele tá na sala de espera da consulta, eu vejo que tem 10, 15, 20 pessoas iguais. O que acontece é que a hematologia já é uma especialidade pouco conhecida. Ninguém sai de casa, acorda um dia e diz, acho que eu preciso passar no hematologista hoje. Você vai num cardiologista, num pediatra, no ginecologista, por motivos óbvios. E então, quando surge um problema, um colega encaminha para que o hematologista veja. Então, a gente tem uma peça fundamental dentro de um hospital, porque a gente atua não só nas neoplasias hematológicas, mas também no suporte transfusional, no banco de sangue, também nas tromboses, nas hemorragias, né? Então, a gente tá num leque no laboratório, no laboratório diagnóstico. Então, a gente tem um leque de opções na especialidade, mas você vê que interage com todas as especialidades, não só, não é uma coisa única. Mas, voltando ao assunto da raridade da doença, isso é uma definição. Então, a OMS define como uma doença rara, aquela que tem menos de 65 casos por 100 mil habitantes por ano. Então, que são doenças frequentes. Hipertensão, diabetes, etc. Você tem uma ideia, 10% da população mundial é diabética. Então, é muita coisa. Então, é meramente semântica, né? De por definição a ser doença rara. Mas a gente sabe que meloma múltiplo é frequente e que é a segunda doença mais frequente nas neoplasias hematológicas. Legal, doutor. E aí, você falou sobre encaminhamento, né? Dos pacientes de meloma. A gente sabe que os sintomas se confundem muito com outras doenças da terceira idade. E, principalmente, ali, dor nas costas. Às vezes, são algumas coisas inespecíficas, né? Então, explica pra gente um pouquinho dos sintomas do meloma e por que que eles acontecem. Exato. Como eu falei no início pela definição, né? Que é aquela célula que prolifera dentro da medula óssea e que vai produzindo os anticorpos aberrantes, as imunoglobulinas. Então, a partir de tudo isso, vai acontecendo os sintomas. Então, vamos lá. Pode provocar cansaço e anemia. Anemia e, posteriormente, o cansaço. Por quê? Porque a proliferação dos plasmossos dentro da medula provocam a inibição da produção normal das outras células. Sim. Então, diminui a produção de hemácias, diminui a produção de hemoglobina. E também, nesse mesmo cenário, nessa mesma localização, estimula a destruição óssea por reações dentro dos ossos. Então, já aí, já tem lesões ósseas. Por outro lado, pode dar a insuficiência renal por depósito das imunoglobulinas no rim. Então, vai dar essa insuficiência renal. E, por outro lado, também, essa própria destruição óssea pode liberar cálcio no sangue, na hipercalcemia. Então, são sintomas que vão aparecendo como consequência da evolução da doença, tá? Como o cansaço, a dor óssea por lesões líticas, a confusão mental pela hipercalcemia, que também pode dar arritmias, mas também pela insuficiência renal. Então, tudo isso é um conjunto de sintomas que podem aparecer nos pacientes com mieloma múltiplo em maior ou menor grau, dependendo da evolução da doença. Perfeito. E é possível que o paciente não apresente sintomas, doutor? Sim. De fato, nós temos a situação de mieloma múltiplo assintomático. E quando isso ocorre? Quando, por algum motivo, alguém pediu um exame que deu suspeita de mieloma múltiplo, deu um pico monoclonal na eletroforese, ou seja, foi detectado no sangue um aumento das imunoglobulinas aberrantes, no check-up, em qualquer outra situação, por investigação de outro problema de saúde. E foi solicitado, então, é encaminhado o paciente para o hematologista para fazer o diagnóstico, e encontramos a situação que ele tem esse pico monoclonal, que ele tem plasmostos aberrantes na medula, porém, não desenvolveu nenhum dos sintomas, que é o cálcio elevado, insuficiência renal, dores ósseas, nem anemia. Então, ele fica na situação de assintomático. E o que a gente faz com esses pacientes com mieloma múltiplo assintomático? Antigamente, não se fazia nada. Hoje, a gente faz os exames completos, faz uma estratificação prognóstica devido a alterações biológicas que possam acontecer através de exames citogenéticos, de cariótipo, ficha, etc. E a somatória dos exames que apresenta o paciente. E a gente estratifica se ele tem um maior risco ou menor risco de progressão imediata. E aí, a gente vai tratar aqueles de alto risco, porque a gente sabe que em dois anos, mais de 50% desses pacientes de alto risco vão apresentar alguma lesão catastrófica, que a gente chama. O que? É uma insuficiência renal aguda que pode levar um paciente à diálise. Uma fratura patológica que pode deixar um paciente mais... com pior cola de vida. Inclusive, aumenta a morbid mortalidade quando é um idoso. A fratura de fêmur, por exemplo. Então, a gente estratifica esse paciente e os de alto risco a gente trata para evitar que chegue nessa situação. Perfeito. Inclusive, saber sobre os sintomas então é o primeiro passo para que o diagnóstico aconteça. A gente até traz no slogan, né, que é a gente da nossa campanha, a questão das dores ósseas e as dores nas costas, né, para trazer uma luz aí para as pessoas e chamar a atenção para o mieloma múltiplo. Mas então, já falando sobre o diagnóstico assim como nas outras... nos outros tipos de câncer no mieloma múltiplo diagnóstico precoce também é muito importante. Então, quais são todos os exames que o paciente vai precisar fazer, doutor, para ele chegar no resultado final de esse é um paciente de mieloma múltiplo? Ó, a primeira coisa que a gente faz é hemograma, função renal, eletroforese de proteínas no sangue e na urina, tá? A dosagem das imunoglobulinas. Com isso, você já tem uma ideia, uma suspeita muito forte e com cálcio, né, quando a gente vê o cálcio também. Então, a gente vê tudo isso e já tem uma suspeita. Mas o diagnóstico para dizer que ele pode ter proteínas na urina, proteína elevada no sangue, com anemia, com cálcio elevado, insuficiência renal, que é o sírio, as alterações que configuram o mieloma múltiplo, a gente tem que fazer o aspirado, o estudo medular, que consta de aspirado e biópsia. Onde a biópsia, a gente vê a arquitetura do osso e a infiltração das células neoplásicas do mieloma, dos plasmossos clonais, são, como a gente fala, em incrustações separadas, não é difusa, tá? Então, a gente vê a arquitetura porque muitas vezes quando a gente faz pelo aspirado, que é só uma punção e aspirar aquele material e espalhar numa lâmina para ver o microscópio, a gente pode ter funcionado uma região menos povoada por células plasmocitárias. Quando a gente faz uma biópsia que pega um cilindro e vê a arquitetura do osso, a gente vê uma região muito mais ampla e a gente consegue ver. Então, muitas vezes a gente encontra uma situação que no mielograma deu 7% de filtração que não cumpriria o requisito, mas que na biópsia deu 40%. Porque na biópsia você consegue ver uma região muito mais ampla. Então, tem que fazer as duas técnicas para poder não escapar. Porque se no mielograma já tem 50%, beleza, não tem dúvida. Mas, você não vai querer funcionar duas vezes o paciente. De uma só vez, você faz as duas técnicas para não ter que repetir. E é muito importante, quando a gente faz o aspirado, a gente coleta o material para fazer as técnicas citogenéticas para poder ver alterações da doença. Perfeito. Doutor, aqui na Braly a gente atende pacientes majoritariamente do SUS, mas a gente vê que acontece também no sistema privado de saúde, uma demora muito grande para fechar o diagnóstico. Então, você falou, a gente sabe de toda a complexidade da doença, do mieloma. Por que você acha que às vezes demora tanto para os pacientes fecharem o diagnóstico? A gente vê casos aqui, às vezes, pacientes sintomáticos mais de seis meses e não consegue descobrir que está com mieloma. Olha só, muitas vezes, vamos diferenciar de que ele, qual o motivo que ele começou a investigação e aí, o especialista que começou a investigação, se ele pensou em mieloma múltiplo, então, tem esse delay, né, esse atraso do diagnóstico do mieloma, mas uma vez que está em mãos de um hematologista, o problema, na maioria das vezes, não é por falta de conhecimento da doença, mas é por falta de conseguir encaixar o que se faz, os exames e tal. Então, eu vejo muitos pacientes, por exemplo, que vêm de fora, que vêm me procurar para fazer um diagnóstico, muitas vezes, eu preciso internar o paciente, porque eu sei que em uma semana, eu já tenho o resultado de tudo. Já faz tudo, né, a bateria de... Tudo. E que é aquela coisa, se você faz um check-up, vamos fazer uma comparação, você faz um check-up ginecológico completo, quando você vai fazer exames de sangue, vai fazer ultrassom de mamas, vai fazer papa-nicolau, tudo isso, cada agendamento é uma data diferente. cada agendamento é uma data diferente, que vai ser no mínimo 10, 15 dias diferentes uma para a outra, essas coisas. Então, você não consegue fazer um agendamento sequencial. Então, e no SUS, com a quantidade de pacientes que existem, é para você pedir uma tomografia. A nossa pressa é a pressa também do pneumologista, do reumatologista, de outros pacientes, de outras especialidades. Então, há uma saturação do sistema para fazer exames. Então, isso vai demorando. E alguns lugares realmente precisam de mais profissionais para poder atender realmente. A gente vê, em São Paulo, a gente tem muito hematologista, né? Então, é uma rede bem atendida. Porém, tem regiões que tem um hematologista para a cidade inteira. Doutor, então, o paciente, ele fez os exames diagnósticos, detectou, então, que ele tem um mioloma múltiplo. A partir disso, como é que vai começar as discussões sobre o tratamento que esse paciente vai precisar fazer? Então, a gente chega ao diagnóstico, tá? A gente vai ver a fragilidade do paciente, não só idade. Idade não é documento. A gente tem que ver a performance, como está o paciente para poder a gente definir a estratégia de tratamento, tá? Devido à performance, função renal, como é que ele está, se ele precisa de algum suporte de tratamento também ósseo de forma urgente, com risco de fratura, que a gente, ou já apresenta uma fratura e nós temos que atuar para estabilizar essa fratura. as vezes a gente vai inclusive uma cirurgia para evitar que ele se frature, porque operar um osso fraturado por doença é pior a recuperação, então a gente também tem esse olhar e aí estabelece se o paciente é elegível ou não elegível para transplante medula óssea, porque temos protocolos desenhados para os pacientes que vão ser transplantados ou que você pensa que ele pode ser transplantado e protocolos hoje em dia que não precisa do transplante. Antigamente não existiam muitas opções para pacientes, opções eficazes para o paciente não elegível a transplante, então realmente a gente forçava muito a barra para que esse paciente fosse transplantado. Hoje em dia temos opções terapêuticas muito eficazes para isso, então se o paciente é não elegível ou você acha que por escalas de fragilidade etc, você acha que ele não vai se beneficiar ou até mesmo você vai piorar a qualidade da vida do paciente, você traça a estratégia de tratamento sem contemplar o transplante. É uma pena que esses tratamentos não estão disponíveis em todos os âmbitos. Sim. Então hoje a pegada ainda é muito forte do transplante no SUS pela necessidade não atendida com todos os protocolos que eu posso substituir. tá? É, acho que o mieloma dos cânceres do sangue é uma das doenças que mais teve novas tecnologias estudadas nos últimos anos, mas que no SUS a gente ainda vê uma defasagem muito grande de tratamento. Não, sem dúvida. O SUS como conceito ele é espetacular, porém ele é lento para atualizar. Muito. o sistema de saúde como tal eu poderia dizer que ele é um dos melhores do mundo, porém ele não se atualiza na velocidade que a medicina precisa. Sim. Doutor, e bom, você já falou na questão do transplante de medula óssea e os pacientes que forem refratários ou recidivados ainda mesmo depois do transplante e de todos esses protocolos assim, já linha A, linha B, quando que entra o carticel? Carticel. Carticel hoje é a vedete da hematologia. É a vedete da hematologia. É o assunto do momento da ciência, eu diria. É, não só da hematologia. Não só da hematologia, ganhou um destaque como hemato, onco. Ganhou destaque porque se a gente está falando de carticel em leucemias, linfomas e mieloma, já tem estudos avançados fase 2 em mama e próstata. Sim. Imagina que é muito mais revolucionário. São muitos mais casos. É muito mais prevalente do que, é muito mais casos do que os casos da hematologia. Sim. Mas vamos lá. O carticel, como toda nova tecnologia nas doenças, em qualquer doença, vai começar testando em situações não atendidas. Ou seja, pacientes que já foram expostos a todos os tratamentos já consolidados. Então, ele precisa de um novo tratamento. A gente coloca para testar. foi bem, vai seguir sendo usado em investigação. Foi muito bem, vamos até estar em situações mais precoces. Vai sendo desafiado em diversas situações. Quando ele vai mostrando o seu benefício e a segurança, porque muitas vezes a droga é muito boa, porém, ela é insegura, ela provoca efeitos colaterais não aceitáveis. Então, ela é retirada do mercado. Ela não chega nem a ir ao mercado. Outras situações que elas são seguras e eficazes. Então, ela vai avançando pouco a pouco. Hoje em dia, nós temos o Carticell para situações de pacientes que são expostos a pelo menos três classes terapêuticas. Só que essas classes terapêuticas estão avançando e se juntando na primeira linha de tratamento. Então, a gente tem uma tendência a antecipar o uso do Carticell cada vez mais e está claro, está muito claro hoje em dia que no mieloma múltiplo quanto antes a gente utilizar as melhores drogas, mais benefício a gente vai dar para os pacientes. Por quê? Pela performance do paciente, que ele vai estar mais inteiro e porque a complexidade biológica da célula, quanto mais evoluída é a célula, quanto mais evoluções ela apresentou, ela vai ganhando mutações, drivers de mutações e com isso vai dando resistência aos tratamentos. Então, se a gente antecipa, a gente vai mostrar, vai tratar uma célula mais simples, uma célula menos resistente e a gente vai dar mais tempo de resposta. E com isso a gente consegue também um fato muito importante que está demonstrado que cada linha de tratamento de primeira linha para segunda linha de segunda linha a gente vai perdendo pacientes por vários motivos. Por eventos adversos, por complicações da doença, por comorbidades associadas, então a gente naturalmente a gente vai perdendo. Então, aquele conceito de que na refeição o último pedacinho é o melhor, o mieloma não funciona assim, porque se a gente deixar o melhor para o final, a gente vai tratar uma doença muito complexa e vai conseguir ajudar a poucas pessoas. Mas não por isso eu vou usar o Carticel em primeira linha. Por quê? Porque eu ainda não tenho estudo mostrando, está em andamento, mas eu não tenho dados ainda de estudo mostrando que o Carticel em primeira linha seja a melhor opção. Chegará esse momento? Provavelmente sim. E também não sei, né, doutor, você pode dizer para a gente, mas se o Carticel se aplica para todos os pacientes, não no sentido de recidiva, mas no sentido do paciente estar com uma qualidade de vida, uma condição clínica que ele aguente fazer o Carticel. Então, o Carticel como droga, porque é uma célula manipulada num laboratório, geneticamente manipulada, no conceito ela se transforma em um remédio. Importante explicar isso porque nem todo mundo entende que Carticel é um medicamento no final das contas. Fica parecendo às vezes que é uma técnica, que é a própria célula, no final ele vira um medicamento. Vira um medicamento, porque você coleta o linfócito do paciente, leva para um laboratório, manipula geneticamente para que ele reconheça e lute contra a doença. então ele foi manipulado, ele foi ele se transformou, certo? Tudo bem. Mas, o mais importante é que o Carticel é para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E não é para todo mundo por acesso, o acesso é outra coisa, outro assunto. Não é para todo mundo porque ele precisa hoje em dia ainda de um tempo de manufaturação. O Carticel que nós temos disponível no Brasil hoje, que foi aprovado e que a partir de abril vai ser comercializado já, o que acontece com esse Carticel? Ele tem um período de manufaturação de seis a oito semanas. Então, pacientes que tem uma doença muito agressiva, ele não tem esse tempo para esperar. Eu preciso colocar outros tratamentos, todas as alternativas para que chegue, que dê tempo. Então, a gente tem que ver em cada paciente, em cada momento, qual é a melhor opção de tratamento. Perfeito. Mas falando na questão do acesso, a gente estava falando sobre o SUS, o quanto as novas drogas que já estão há tanto tempo nos planos de saúde, enfim, que ainda não estão no SUS e a gente não sabe quando elas vão entrar, estamos batalhando aqui na praia, para que elas entrem. Carticel, a gente está falando de algo muito caro, né, doutor? E que provavelmente, infelizmente, no SUS também vai demandar um tempo para que essa nova terapia que é tão revolucionária entre, né? Mas tem iniciativas muito interessantes. Os Carticéis, Carticéis, né, poderia dizer. tem alguns sendo estudados. Tem centros públicos, né, estudando. Exatamente. Existem as iniciativas acadêmicas, né, inclusive nós, na BP, participamos do consórcio do Butantan, junto com a USP Ribeirão, com a Unicamp e com a USP São Paulo, nesse consórcio para fazer o Carticel acadêmico. A gente tem outra instituição privada, são duas instituições privadas, o resto são instituições públicas, onde a gente vai participar de, desse estudo de colaboração de Carticel para os pacientes. E aí, é um projeto ministerial em que tem uma verba para a gente fazer essa iniciativa. Perfeito. É liderada pela USP, e a gente participa como colaborador. E muito importante, né, que existam essas iniciativas para que todo mundo consiga ter acesso, né, às terapias revolucionárias. Com certeza. Para o SUS, tem que ter a iniciativa acadêmica, porque o custo é muito elevado como produção, como remédio de indústria farmacêutica, mas tem espaço para tudo. Isso não vai, isso não quer dizer que se eu fizer um Carticel acadêmico, eu vou tirar do mercado o Carticel da indústria farmacêutica. Não. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, âmbitos diferentes, e que tem espaço para todos, devido a que nenhum, nem outro, nem o privado, nem o público, nem o acadêmico, tem a capacidade de produção tão grande para um país de 220 milhões de habitantes. Sim, com certeza. Doutora, a gente deu um salto, né, então, quando a gente começou a falar sobre o tratamento, porque a gente já foi para o Carticel, que realmente é o assunto do momento, é super revolucionário, mas eu queria voltar um pouquinho na questão do transplante de medula óssea para entender, porque são dois, né, os principais tipos, então, que tem o doador, que pode ser da família ou não, e o que é do próprio paciente. No caso do mieloma múltiplo, qual dessas opções que o paciente vai passar? Ele vai passar pelo transplante autólogo ou pelo halogênico? Isso é muito importante, o conhecimento é isso aí. Existe realmente o transplante autólogo, que é do próprio paciente, a gente trata a doença, a doença está em remissão, a gente coleta as células e faz o transplante do próprio paciente. Esse é o transplante autólogo. E no halogênico, a gente coleta a medula óssea de um doador, seja ele aparentado ou não aparentado, dentro do aparentado, a gente pode ter 100% ou 50%, que é o caso do transplante ápulo idêntico. Porém, o que acontece? Os resultados em longas séries, estudos, etc., várias publicações e por experiência também de alguns pacientes, o transplante halogênico não funcionar bem no mieloma múltiplo. Tá. O que é fundamental e curativo em algumas doenças como as leucemias, o transplante halogênico, no mieloma múltiplo não é uma opção. E o que nós utilizamos é o transplante autólogo. Que o transplante autólogo não vai curar o paciente, ele serve de ajuda, de consolidação ao resultado alcançado com o tratamento. então é uma combinação. Você faz o tratamento de indução, faz o transplante autólogo, faz o trans... E há o tratamento de manutenção. Tá? A analogia que a gente faz é como um preguinho na parede. Você faz para pendurar um quadro. o tratamento de indução. Você dá umas pancadinhas e ele vai se firmando. Quando você faz o transplante, é aquela última porrada que você dá para ele se fixar. E a manutenção, você vai deixando sempre ali suporte para que ele não saia. Uhum. Tá? Perfeita essa analogia. Sim. Doutor, e a pergunta é que não quer calar, né? Você já... O mieloma tem cura? Então, por que a gente fala que não tem cura, mas vocês escutam às vezes a gente falar que vai chegar a cura? Né? Sim. Esses novos tratamentos, as novas tecnologias vêm mostrando remissões prolongadas. Nós temos algum, todos hematologistas têm algum paciente, você vai e conversa com os hematologistas, com os colegas, e sempre tem um paciente, dois pacientes que a doença nunca voltou. Isso acontece. Só que como a maioria volta, a gente não pode afirmar que ele é curável. é uma doença ainda considerada incurável, porque a maioria dos pacientes vão apresentar uma recaída. Mas a gente sabe que temos pacientes que vão muito bem e que nunca voltaram. A doença nunca voltou. Então, existe pacientes que a gente pode curar, a gente não consegue ainda identificar quais são esses pacientes, mas existe uma grande expectativa que com os novos tratamentos, essa taxa de cura aumente. e a gente possa inverter a tabela. Legal. Uma boa notícia para os pacientes, porque os pacientes perguntam muito, né? É o coca curado? Qual é o prognóstico? São prognósticos ainda não, mas o prognóstico é positivo. Hoje em dia, hoje é o dia das analogias, né? Vai ficar mais fácil de entender para os pacientes. Hoje em dia eu explico para os pacientes o meloma com o que a gente tem e com a estatística que a gente tem de todos os pacientes que volta, doença e tal. Então, é um vulcão. O meloma é um vulcão. Quando ele está em erupção, a gente trata com a intenção de adormecer o vulcão. Você sabe que tem um vulcão. Ele pode entrar em erupção em algum outro momento. A intenção é com tratamento e manutenção ou com os tratamentos contínuos que ele permaneça dormindo. Mas ele está ali. Mais e mais tempo. Mais e mais tempo. Cada recaída é uma erupção daquele vulcão. E a gente tenta segurar daquela forma. E aí é quando os pacientes perguntam e eu vou conviver com isso o resto da vida? Aí eu volto para o vulcão para dizer as pessoas deixam de morar ao redor do vulcão sabe que ele pode estar em erupção mas segue vida que segue. É verdade. Então a gente adormece o vulcão você, vida que segue não pense todos os dias no vulcão você segue sua vida. Se o vulcão voltar a entrar em erupção a gente volta a tratar. E você falou sobre pacientes com remissão longa né? A gente vê aqui na Braly pacientes com remissões de 8, 10 anos às vezes até mais a gente poderia chamar isso de cura funcional? Exato. Delicado. É delicado. É que o paciente quer ouvir a palavra cura. Ele quer ouvir o que ele está curando. Exato. Mas assim tem tantos os pacientes quando voltam tem uma decepção muito grande. Sim. Exatamente. É um momento delicado. É um momento delicado. Mas você pode ter uma cura funcional? Pode porque você vai ter aquela janela tão grande um período grande de cura funcionado e você vai ter qualidade de vida retorno às suas atividades. você vai estar funcionalmente curado mas que ele pode voltar à doença. O importante é trabalhar o emocional para não ser escravo da doença. Se o momento é de remissão de bem-estar ele já vai à consulta fazer seus segmentos deixe na mão do teu médico e vai um pouco viver a vida. doutor quando a gente fala sobre o mieloma múltiplo por ele ser mais incidente nas pessoas acima dos 50 60 anos a gente acaba sempre associando a isso a idade enfim mas pesquisando sobre o assunto enfim é possível que o mieloma aconteça em pessoas com 30 40 até antes 20 anos queria que você falasse um pouquinho sobre esses casos do mieloma múltiplo em pessoas dos 20 não sei se ele acontece em criança também mas eu sei que a partir dos 20 é possível exatamente muito raro tem descrito o caso de um colega de uma criança de 7 anos olha muito jovem muito jovem e tal eu tenho pacientes que eu diagnostiquei com 28 anos jovem também bem jovem pacientes com 30 e poucos mas não é a maioria a maioria estatisticamente e no mundo é que seja a mediana de 65 anos exatamente então existem esses casos não conseguiram nem aqui nem em em outros países estabelecer uma situação de risco específico para que o que acontece é para que um jovem tenha um mieloma a gente não tem como definir qual é o paciente jovem de mieloma tá não tem exame enfim que ele vai conseguir detectar não tem um critério né não nenhum motivo pelo qual apareceu naquela idade tá mas os tratamentos por esse paciente ser jovem agora eu que vou trazer aqui uma analogia é possível que o tratamento vai apresentar melhores resultados porque ele é mais jovem ou na verdade o fato dele ser mais jovem pode ser mais complicado para ele atingir esses bons prognósticos que a gente estava aqui comentando é indiferente o que a gente vê é a raridade em pacientes mais jovens e muitas vezes vem de uma forma mais agressiva não é a regra mas muitas vezes vem mais agressivo claro se hoje um paciente em remissão com ah eu passei 10 12 anos em remissão isso é um sucesso sim total e a gente tem melhor porque nos anos 90 nos anos 2000 os pacientes tinham uma sobrevida de 2 anos muito pouco 2 anos olha o quanto evoluiu né quanto evoluiu hoje está falando 10 anos ótimo quando um paciente tem 70 e vai a 80 você acha que foi um ganho muito bom mas se o paciente foi diagnóstico chegar aos 40 e eu falar pra ele que vai chegar aos 50 eu não ajudei ele em nada sim sim total faz muita diferença ele quer outros 40 claro não é então realmente o diagnóstico não é a idade precoce e quando ele vai buscar informações realmente é uma situação bem angustiante pro paciente só que a gente está na fase de evolução contínua e o mieloma múltipla é a doença que mais evoluiu em tratamento nos últimos anos como a Catarina falou sem dúvidas sem dúvidas é o que mais vem recebendo atualizações né exatamente nos tratamentos doutor nesse momento no Brasil a gente tem alguma pesquisa clínica acontecendo de mieloma múltipla nossa essa pergunta é fantástica sabe por quê porque hoje em dia o Brasil está se convertendo na bola da vez em pesquisa clínica olha que legal a gente já tem muita pesquisa e vai ter ainda mais por alguns motivos e um deles agora que vai melhorar muito a pesquisa é que foi modificada a lei de pesquisa clínica e isso vai ajudar nos tempos regulatórios a gente tinha muito problema de regulatório de atrasos nas documentações e os estudos clínicos a pesquisa clínica precisa de uma velocidade de incluir pacientes para ter os resultados mais rapidamente que isso a gente possa colocá-lo na prática então isso vem melhorando muito as leis melhoraram muito tem uma atualização recente que é super importante que vai dar uma acelerada gigantesca na pesquisa clínica e hoje em dia a gente já tem disponível muitos tratamentos em pesquisa clínica em todas as especialidades na hematologia no mieloma múltiplo tem mais e o acesso a pesquisa clínica num cenário tão diferente público-privado etc a pesquisa clínica é super importante e é super importante porque é a oportunidade de acesso a novas tecnologias que muitos pacientes não teriam de forma cotidiana então não é só o mero motivo da pesquisa no Brasil a necessidade porque te dá acesso a drogas a tratamentos que o paciente não teria o carticel veio inclusive de muitas e ele tá aí ainda em pesquisa clínica de muita pesquisa eu participo e lidero algumas pesquisas lá na Beneficência Portuguesa em anticorpos bispecíficos que é o concorrente direto do carticel pra mieloma pra mieloma pra linfomas etc então a evolução através da pesquisa clínica é necessária e como volto a falar é a oportunidade de muitos pacientes de acesso a novas terapias com certeza doutora eu queria trazer aqui pra nossa conversa a questão da qualidade de vida do paciente então a gente falou aqui sobre as diversas opções de tratamento sobre os bons prognósticos mas é possível que alguns desses tratamentos apresentem efeitos adversos efeitos colaterais a neuropatia por exemplo é um deles e os pacientes reclamam bastante comentam bastante aqui com a gente da Braly então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são os principais obviamente não todos os efeitos colaterais mas os principais e como vocês médicos manejam pra que o paciente consiga então viver como a gente estava falando de uma maneira normal sem ficar percebendo diariamente que ele é um paciente de mieloma múltiplo por conta desses efeitos adversos é super importante qualidade de vida eu acho que é o mais mais importante do paciente sem dúvida e aí a gente tem que prezar muito isso e cada paciente com o arsenal terapêutico que nós temos a gente tem que individualizar o tratamento hoje em dia a gente tem como individualizar o nosso arsenal é grande e a gente pode fazer isso então quando você der a análise do paciente como eu tinha falado no início de transplante ou não transplante você vê as necessidades e você cria um objetivo com aquele paciente é um paciente eu sinto três tipos de pacientes paciente com excelente performance tá que eu quero fazer tudo com ele porque eu quero esses 10 12 15 anos eu quero então quero dar tudo que eu tiver pra poder deixar esse paciente em remissão o mais tempo possível o vulcão dormindo essa analogia é muito boa essa foi ótima aí eu tenho aquele paciente muito frágil aquele idoso frágil que tá acamado de mente que meu objetivo não são os 12 anos é cuidar dele e dar o melhor tratamento pra que ele tenha qualidade de vida e não quantidade então meus objetivos são diferentes e os tratamentos são pra aquele objetivo e temos o intermediário que esse às vezes é o mais difícil porque você não sabe se ele tem uma performance intermediária se é por conta que a doença tá muito ativa ou se ele já tinha uma performance por outras comorbidades outras doenças de base que já era mais frágil e aí esse tratamento a gente tem que ser muito cuidadoso pra gente não acrescentar efeitos colaterais e piorar e deixá-lo mais frágil ainda e ser assertivo pra trazer o paciente numa condição de boa performance e recuperar o paciente então esse é o mais difícil quanto aos efeitos colaterais propriamente dito a gente vai cuidando de acordo com as combinações cada remédio tem sua peculiaridade e seu manejo e o que você tem que evitar e o que você tem que fazer e você tem que cuidar perceber antecipar então o principal é você basicamente dominar aquele protocolo que você está encaixando naquele paciente pra poder você mitigar a palavra seria mitigar os eventos e muito importante o que você disse sobre ser individual porque é isso é olhar o paciente não é a doença é o paciente como ele se apresenta como ele está o que ele espera exatamente eu tenho tratamentos que são dependendo do objetivo eu tenho um paciente próximo a mim porque eu preciso ser mais agressivo e eu tenho protocolos de tratamento combinações em que o paciente mora longe ele precisa de um cuidador indo e vindo então eu faço uma combinação totalmente oral eficaz segura mas que ele vem menos ao hospital por distância por dependência etc então a gente tem que individualizar cada situação não existe um tratamento padrão existe tratamento para cada paciente bom cada caso é um caso né doutor a gente precisa tratar de forma individualizada a gente está em Márcio Borgonha uma campanha super importante para falar sobre a conscientização do mieloma múltiplo então eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha como que você vê a importância dessa campanha e a gente sabe que você fala bastante nas suas redes também então eu acho que é super importante as campanhas de conscientização às vezes as pessoas nas minhas redes etc que a gente trabalha bastante as pessoas ficam como em pânico temerosa se é para para alertar não é conscientização né essas campanhas surgiram a primeira foi o outubro rosa e deu muito muito êxito muito sucesso em campanhas de conscientização de como fazer de como diagnosticar como prevenir isso é muito importante então o que a gente traz nessas campanhas justamente é trazer o conhecimento e isso o conhecimento leva a diagnósticos precoces e vamos ter tratamentos mais eficazes então está demonstradíssimo que o papel dessas campanhas de conscientização justamente para poder ajudar os pacientes a conhecer melhor e a gente tem muitos exemplos disso de dores de problemas renais etc e que vai alertando as pessoas não é causar o pânico na sociedade e sim dar conhecimento então como a Kete colocou o doutor Breno ele é um médico mas ele é um médico comunicador então ele tem redes sociais ele tem site ele informa de uma maneira super fácil e simples de entender o que é o mieloma o que é as leucemias linfomas enfim ele fala sobre a onco-hematologia como um todo o doutor quer deixar aqui as suas redes então é muito simples doutor Breno Gusmão .com.br também está presente em tiktok em youtube em instagram facebook o nosso objetivo é informar não é banalizar a informação é informar e poder ajudar as pessoas a entender melhor às vezes aconselhar às vezes dar um caminho para onde chegar um diagnóstico um tratamento ou alternativa em pesquisa clínica etc o que a gente não pode fazer é consulta através da rede social que isso eu não posso fazer sim até porque eu não posso opinar de um caso que eu não conheço ou até mesmo isso não está permitido pelo conselho federal de medicina então não é uma negativa é um cuidado com o paciente sim doutor então a gente está chegando aqui ao final do nosso Abrali cast mais uma vez quero te agradecer pela participação e pela parceria com a Abrali em tantos casos que a gente te encaminha enfim muito obrigada pela ajuda de sempre quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo ou ouvindo duas mensagens são importantes primeiro a pesquisa clínica é o futuro sustentável e possível cura do mieloma múltiplo e a mensagem é de esperança é de esperança porque a gente está caminhando está chegando vai chegar lá então converse com o seu médico a melhor forma de evoluir no seu tratamento é uma boa sinergia com o seu médico para conversar e ir juntos nessa caminhada então a mensagem de esperança porque a gente vai chegar lá isso aí doutor obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente acho que informação salva vidas informação é poder então quem está assistindo a gente por favor compartilha esse vídeo curte deixa seus comentários sobre o que você achou e se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio não esqueça de curtir também de avaliar o nosso podcast para a gente isso é muito importante o seu feedback o que você está achando sobre o nosso conteúdo então obrigada Tati obrigada doutor mais uma vez e é isso pessoal esse foi mais em Abralicast obrigada gente tchau obrigada tchau